Hoje, 10 de abril, completamos um ano de desperta, um ano. No ano passado, 10 de abril, levamos ao ar o nosso primeiro programa. Então, gente, muito, 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 muito obrigado a todos e todas, todo mundo que participou, toda a gente, como diriam os portugueses, toda a gente que nos acompanha todas as manhãs aqui. É um privilégio danado a gente ter esse estúdio incrível aqui, ter esse programa, ter essa liberdade de falar tudo o que a gente quiser aqui, analisar as notícias da maneira como eu acho que é o foco justo para a gente olhar. Muitas vezes eu sei que vocês estão aí, muitas vezes concordam, não concordam, gostam, não gostam, elogiam, critiquem, mas eu acho que a gente conseguiu construir um campo de conversa. Isso aqui é o principal, era o nosso principal objetivo desde o começo, quando a gente criou o programa lá atrás, a ideia de fazer o desperta também era essa ideia de despertar, da gente estar despertos, e isso comporta, claro, para a gente estar desperto, para a gente estar ligado, a gente tem que saber tudo o que está rolando, inclusive as coisas que a gente não gosta, as coisas que a gente não concorda, as coisas que a gente acha que deveriam ser diferentes. Eu acho que o programa cumpre muito esse objetivo. Se fosse aqui para ficar duas coisas, ou só lendo notícia, uma hora aqui, o tempo todo, eu acho que já tem programas suficientes por aí para que vocês possam se informar dessa maneira, dessa maneira mais antiga, digamos assim. Aqueles programas mais clássicos do rádio é onde você vai ter esse tipo de programa. Segunda coisa, eu acho que se fosse aqui para a gente ficar fazendo proselitismo político, e sempre falando coisas que agradam a audiência e tal, bom, deixaria a minha vida até mais fácil, né, Pedro Falcão? Só ia trazer as coisas aqui que todo mundo gosta, vocês todos vibrariam muito no chat quando a gente sentasse o cacete no Elon Musk, e no Bolsonaro, e no Donald Trump, e não sei quem. A gente faz isso aqui com alguma frequência, inclusive, porque eles merecem, né? Agora, não é só isso, não é só isso, a gente tem que também dar o clique para todo mundo estar ligado, para a gente saber o que está rolando no mundo, é importante, muitas vezes acontecem coisas e o mundo vai caminhando para um lugar que a gente não gosta, mas não dá para a gente negar a realidade, muitas vezes é necessário que a gente faça esse debate aqui, é o que eu tenho tentado fazer todas as manhãs aqui, não faria se não fosse pela companhia de vocês, a audiência do programa segue aumentando no modo absurdo, a gente começou o programa aqui, eu lembro bem, se eu não me engano, Pedro, no primeiro dia de programa nós tivemos 5, 6 mil pessoas acompanhando o programa, o que eu já achei bastante bom, ainda mais para o horário, é um horário muito cedo, já era um dos programas mais assistidos no YouTube do Brasil, naquela época, e aí a coisa foi crescendo, foi escalando, já tivemos programas aqui, programas aqui, que fizemos mais de 30 mil aparelhos conectados, fora as pessoas que nos acompanham na TV, no rádio, e fora, que a gente nem consegue contabilizar depois, as pessoas que acompanham o programa nas reprises, porque muita gente acompanha esse programa depois, porque o programa já foi ao ar, ele está no YouTube, e os cortes que viajam pela internet, então dá para dizer seguramente que a gente teve aí milhões, milhões de pessoas que tiveram contato com o Desperta CL nesse ano que passou. Então hoje é um dia especial, eu agradeço muito a todo mundo que está por aí, vocês que comentam, que estão todo dia, que me encontram nos aeroportos, na rua, no shopping, em todos os lugares, vem falar comigo, manda um beijo e abraço para toda a galera do ICL, pede para a gente comentar aqui as coisas, tenta trazer, manda por e-mail, por mensagem e tal, dica de pauta, informação, conteúdo, sugestão, crítica, diz o que gosta, diz o que não gosta, galera, está aberto, o coraçãozinho aqui está aberto, dentro da civilidade, Pedro Falcão, sem xingar a minha mãe, principalmente, a minha mãezinha, que aliás assiste o programa todos os dias aqui, sem xingar a minha mãezinha, está valendo tudo, tá gente? Então valeu demais, um ano de desperta, hoje a gente encerra um ciclo, a gente vai recomeçar um outro ciclo esse ano, um ano eleitoral, um ano importante, a gente vai fazer cobertura de eleições aqui, não está fácil a vida para quem quer ser humanista, nesse mundo aí que está rolando, a coisa não tende a melhorar muito nos próximos tempos, eu acho até que tende a piorar bastante, a gente está num ciclo de uma contramão da história, para quem tem uma visão de mundo parecida com a minha, imagino que com a maioria de vocês também, não acho que isso vai mudar tão cedo, mas isso não vai fazer com que a gente fique, que como diria o Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, o Pedro Falcão.